Nossa querida escola está de portas abertas, está de coração feliz por estarmos juntos nessa noite mais que especial. Essa noite de comemoração de mais um aniversário. Mais um aniversário da nossa escola, uma escola que trabalha com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e sempre caminhando juntos. Professores, pais e alunos, caminhando juntos em busca da formação pessoal, da formação técnica, da grandeza do ser humano. Vai ser um concerto maravilhoso, com certeza. E para que nós possamos já começar com música, nós vamos chamar com todo carinho para as nossas calorosas palmas. Vamos receber esse grupo, que no ano passado era um grupo grande. Hoje ele se tornou menor. Por que menor? Porque muitos deles estão em outras orquestras. Porque é a Orquestra Escola, que é uma orquestra que forma novos instrumentistas para as outras orquestras. Então, vamos receber com muito carinho a nossa Orquestra Escola. Lembrando para vocês que o nosso programa, ele segue rigorosamente o que está no programa. Então, nós não vamos anunciar o nome das peças e nem dos compositores. Não há nenhuma alternativa. Então, segue. Vamos então começar esse concerto com muito carinho. Vamos lá. Amém. 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 Amém.